Barroso desceu à sala de imprensa para se despedir dos jornalistas com um poema. É um poema do autor Miguel Torga. Recomeça. Se puderes, sem angústia e sem pressa. E os passos que deres, nesse caminho duro do futuro, dá-os em liberdade. Enquanto não alcanças, não descanses. De nenhum futuro queiras só metade. E nunca saciado, vai colhendo ilusões sucessivas no pomar. Sempre a sonhar e vendo o logro da aventura. És homem, não te esqueças. Só é tua a loucura onde, com lucidez, te reconheças. Para todos vocês, muito obrigado. Obrigado. Au revoir. Obrigado. 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 Obrigado.